O SAMU é o Serviço de Atendimento Médio de Urgência, o qual presta atendimento pré-hospitalar aos pacientes. Todo sistema de saúde se encontra bem sobrecarregado. Então, como o SAMU é um serviço de transporte, ele não acaba resolvendo o problema do paciente, esse paciente tem que ter algum tipo de destino, eu acredito que nesse momento vai sobrecarregar a rede de saúde, causando mais malefício do que benefício para os usuários da rede. O SAMU não é garantia de bom atendimento, haja visto que esses pacientes têm que ter um destino final, coisa que hoje em dia está muito complicada. A gente vai acabar mais sufocado aqui na porta de entrada, que é o acolhimento que a gente faz para esses pacientes, piorando ainda mais o atendimento no pronto-socorro, que já é bem complicado. A gente já vive isso aí, a realidade, no Hospital das Clínicas hoje. Então, como a proposta do SAMU é que seja um acolhimento da região, não só dos pacientes aqui da cidade, provavelmente, vindo esses pacientes de fora, as vagas para os munícipes ficam mais restritas.